e olha só meus amigos o que encontrei aqui no shopping o carro da barbie o lançamento aí né o filme aí tá um maior sucesso e olha aqui o que o shopping trouxe aqui ó o carro da barbie viu é um BMW olha só meus amigos que carro luxuoso olha só galera primeira vez né que eu tô vendo um carro desse aqui é muito difícil a pessoa ver né principalmente aí nas ruas e olha só galera olha só que carro bonito topado hein a partir de dentro aqui ó os carros aqui só carrega duas pessoas top demais traseira aqui dá uma volta aqui para mostrar para vocês show de bola é olha só o detalhe aqui ó dessa vidraça aqui ó por aqui é luxo viu quanto será que é um carro desse galera vou deixar para vocês aí na descrição desse vídeo carro top demais viu deixa aí nos comentários o que vocês acharam esse é o carro né que a barbie usa aí no filme no lançamento que tá sendo aí nos cinemas aqui mesmo em Maceió muita gente viu o carro é lindo deixa o like de vocês aí comente viu essa novidade aqui ó essa novidade aqui mostrando para vocês top de gama viu esse BMW aqui ó show de bola meus amigos é top viu E aí aqui falou like aí e vocês top demais a show de bola e aí e aí